Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá. Hoje vamos aprender uma música nova, outra música de Roberto Carlos. Música muito bonita, da época da jovem guarda. A música chama-se Quando as crianças saírem de férias. Não tem testana, o dedilhado é simples, então muito fácil de se tocar. Bora a sombra para o vídeo? O dedilhado dela é 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Quem é do canal já conhece, mas você que chegou agora no canal, se inscreve no canal para receber mais aulas semelhantes a essa daí. Tá bom? Tenha muita aula boa aqui, muita aula de violão, fácil para você tocar. Se inscreve no canal aí, se quiser receber toda a notificação toda vez que eu fizer um vídeo, clica no sino de notificações, ok? Então, vamos ver aqui. Vamos ver um pouquinho mais de perto, tá bom? Ó. Dedilhado, o 0, que é o polegar. 1, dedo 1, 2, 3 e 4, certo? Então vai fazer, ó. 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. De novo. 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. E a gente vai tocar assim, ó. 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. 0, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Quando chego em casa eu encontro Minha turma esperando sorrindo E lá vou eu E cheiro e fio de homem do espaço No seu mundo esquecer o cansaço E você vai Bem mais tarde o calor do seu beijo Me envolve no amor e desejo Mas o nosso amor Mesma coisa Não vai longe E um dele lhe chama Ele quer companhia E reclama E você vai E assim nosso tempo se passa Quando você retorna sem graça Só com sétima E eu me aborreço Refrão Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Segunda parte Novamente o calor do seu beijo Me envolve no mesmo desejo Mas o nosso amor Dura pouco Um outro agora Põe a boca no mundo e chora E você vai Outra vez você volta sem graça E outra parte do tempo se passa Olha só com sétima Preparação pra dó E eu me aborreço Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Só com sétima Aumentada Novamente o calor nos seus braços Me acende Eu esqueço O cansaço De esperar A história é sempre assim Já um outro Chamando o banho E lá vou eu E assim outra noite se passa Quando eu volto e fico sem graça Você já dormiu Refrão Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Repete o refrão Quando as crianças saírem de férias Talvez a gente possa então se amar Um pouco mais Ok gente Esse é mais um vídeo que eu estou deixando para vocês Outra música de Roberto Carlos aí Para quem gosta Do Rei Roberto Aprender a tocar com facilidade Sem pestanas A gente faz o máximo para a gente As pessoas que estão iniciando Tocarem com um pouco mais facilidade Agora é só praticar Praticar o dedilhado Praticar as passagens das notas Que você vai aprender direitinho Ok? Se você gostou desse vídeo E quer receber mais conteúdo Semelhante a esse É só clicar em inscrever-se no canal Não paga nada É gratuito Clica no sino de notificações Que toda vez que eu enviar um vídeo novo Aí você vai ser notificado Ok? Grande abraço para vocês Vejo vocês no próximo vídeo Tchau gente! Tchau gente!